E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra dar um recado rápido pra vocês sobre o 10k, tá? Sobre a live de 10k que eu vou fazer Eu já tenho o dia pra ela e já tenho a pessoa que vai participar comigo Primeiramente o dia, certo? Será dia 25 do 2, sábado agora, exatamente Tô postando esse vídeo na quinta-feira, daqui a dois dias Seja sábado, às 8 da noite 8 da noite mesmo, acabou o horário de verão 8 da noite pro Brasil inteiro, tá bom? Então, 8 da noite então, sábado dia 25, live especial de 10k Um pouquinho atrasada porque já faz tempo que eu passei dos 10k Mas vou fazer, certo? E se vocês estão lembrados, no último vídeo, da última vez Eu falei pra vocês sugerirem o youtuber pra participar comigo E quem tivesse mais votos eu chamaria, certo? Eu não sei se eu disco essas palavras no vídeo, mas meu plano é esse Quem tem mais votos eu chamo Se o mais votado não pudesse eu chamava o segundo Chamava o terceiro, enfim, e aí vai Vocês votaram, certo? Houveram muitas sugestões, a votação não foi assim Tão largamente o vencedor Porém, pela contagem que eu fiz, certo? O Ares Total War venceu Eu conversei com ele Ele topou participar Então, o Ares Total War vai participar da live comigo De 10k, certo? Se eu não me engano, o Ares ficou em primeiro O Rizão ficou em segundo E em terceiro ficou o Kratos junto com o Void Alguma coisa assim, certo? Desses quatro aí, eu tinha o contato de três Enfim, mas o Ares topou Então, ele participará comigo Será muito bem-vindo Para participar da live de 10k de inscritos comigo, certo? Ele vai coordenar a nossa conversa E vocês Espero vocês lá participar Vocês preparem suas perguntas Podem perguntar para mim O que você quiser Vocês me entrevistarão, certo? E o Ares vai coordenar E vai participar também Junto com a gente Dessa conversa Então é isso aí Vejo vocês sábado, dia 25 Às oito da noite Espero que tudo dê certo Espero que todos gostem E é isso aí Valeu pelos 10k Vou agradecer vocês de novo lá Mas vejo vocês sábado Até lá